Bom pessoal, nesse vídeo eu vou citar e demonstrar o que é um Evil Twin, que é um gêmeo maligno. Basicamente o que a gente vai tentar fazer é pegar uma rede dessa aqui, no caso que eu configurei, que é a teste Wi-Fi, e tentar criar uma outra rede com o mesmo nome, no caso para tentar pegar os clientes dessa rede aqui e puxar para a nossa. Eu vou demonstrar aqui rapidamente, depois eu explico um pouco melhor os conceitos. Então aqui, está no canal 6, esse cara aqui, esse roteador aqui, está no canal 6. Eu vou vir aqui e usando o Airbase, eu vou criar um com as mesmas configurações, que é o que? Nome, teste, Wi-Fi, o canal é o 6 e o tipo de criptografia, que está aqui, WPA2, CCMP. Então vamos rodar esse cara aqui. Olha lá, já está aparecendo duas agora. Esse A0, F3, C1 aqui é o original e essa de cima aqui é a minha. Então o ganho, a antena do original, está bem mais forte aqui. Vou falar daqui a pouco como é que isso aqui influencia para você conseguir obter as informações dos clientes. Agora, como é que eu faço para chutar os clientes, ou seja, para fazer os clientes desconectarem? Aqui, tem um cliente aqui. Como é que eu sei? Aqui, C48508 é uma estação. Ela está associada com esse access point A0 aqui, conectado no teste Wi-Fi. Eu quero desconectar esse cara e tentar fazer com que ele conecte no nosso. E normalmente isso é transparente para o usuário, né? O usuário não vai perceber. Ele está navegando, tal, tal, de repente caiu a conexão dele e já reconectou em outro local. Se vocês lembrarem, anteriormente, no outro vídeo, a gente estudou sobre o iReplay. Sobre a opção menos zero dele, que é D-out, para desautenticar as máquinas. O que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar rodar ele em Broadcast indefinidamente, ou seja, com zero aqui, para ver se eu consigo desautenticar essas máquinas aqui. A máquina já caiu. E pode ver que ela está reconectando com o nosso access point. Olha lá, olha a máquina que estava conectada antes, ó. C48508, ela estava conectada com o access point original. Agora, ela conectou o nosso Airbase aqui, ó. Aí, cliente C4, tal, associado, usando WPA2, CCMP, teste Wi-Fi. Olha aqui no Aerodump. Aqui, ó. Nós somos esse aqui, teste Wi-Fi. O original era esse aqui. Eu chutei essa máquina e puxei para o nosso. Então, isso aqui é um exemplo simples de como é que funciona a questão do Evil Twin. É sempre que isso vai ocorrer? É certeza que eu vou conseguir fazer isso? Não. Pelo seguinte, no meu caso aqui, a minha máquina está muito próxima ao meu adaptador Wi-Fi. Então, o sinal do meu adaptador Wi-Fi é mais forte. O que forçou ela a conectar no adaptador. Agora, quando você está fazendo, por exemplo, um pen test e você quer forçar os usuários de um prédio, por exemplo, da empresa que você está fazendo o teste, a conectar no seu Evil Twin, ou seja, no seu access point falso, você vai precisar de uma antena e um adaptador com muito ganho. Por isso que eu falei antes daquela anteninha que eu mostrei lá no primeiro vídeo. Por quê? Se você tem uma antena e um adaptador com a potencial de 58 dBi, 90 dBi, você tem um alcance muito grande. Então, com certeza, na hora que você projetar o sinal, o seu sinal vai ser mais forte do que do roteador original. Então, na hora que você usar o IR Play para desconectar o pessoal, eles vão, com certeza, cair diretamente no seu access point. Olha que falha de segurança gravíssima que é, né? Mas isso é nativo de redes Wi-Fi. Existem alguns sistemas hoje, WIPS, Wireless Intrusion Prevention System, que tentam limitar essa ação. Mas eles tentam limitar essa ação usando a seguinte filosofia. Bom, eu vou verificar o tempo todo os access points, igual aqui. Se aparecer um access point aqui com um Mac diferente, eu tento simplesmente chutar ele, ou fazer com que os clientes não conectem nele. O problema é o seguinte, aí entra um outro conceito, que é o conceito de multipot. O que seria o conceito de multipot? Quem disse que eu posso abrir somente um access point? Se eu vier aqui e fizer aqui, abrir aqui uma outra janela, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, só um exemplo, para exemplificar o conceito de multipot. Aqui, aí, base, ng, menos e, teste Wi-Fi. Eu já fiz isso, só lembrando. Menos e, quatro, dado lan, zero, mon. Pô, mas ele vai dar erro, não? Você já inicializou, você já inicializou o cara aqui. Não, olha só, ele criou uma interface AT0, agora ele criou uma interface AT1. E se eu fizer de novo? Mais uma vez. Vou abrir uma outra janela aqui. Torcer para ele não travar aqui, que essa máquina aqui já foi abusada até falar, chega. Aqui, ó. Airbase, ng, menos e, teste Wi-Fi, menos C6, usando WPA2, interface WLAN zero, mon. Então, o que acontece aqui? Além do ganho da minha antena ser melhor, eu posso ter um adaptador com uma antena melhor. Ó, a medida que eu for inserindo aqui novos dispositivos, né? E, eventualmente, eles forem atualizando aqui, ó. Esses dispositivos também vão ser listados aqui. Como é que eu sei que são dispositivos diferentes? Olha só aqui, ó. Presta atenção no detalhe. Esse aqui foi criado com a interface AT0. Esse aqui foi criado com a interface AT2. Esse aqui foi criado com a interface AT3. AT1, desculpa. Então, cada um está respondendo por uma interface. E usando a mesma interface de monitoração aqui, ó. Se você quiser, você pode criar até mais de uma interface de monitoração. Enfim, tem várias possibilidades. A ideia geral aqui, passado esse vídeo, então, é o seguinte. Explicar o conceito de Evil Twin, que nada mais é do que você criar uma rede com o mesmo nome e fazer com que os clientes de outra rede se conectem de volta em você. E mostrar, relembrar no caso, a questão do Dout, para falar aqui. Quando o cliente desconecta ali, se você tiver com o sinal mais forte, ele vai conectar em você de volta. O Multipot foi só para explicar esse conceito, que eu já até escrevi um artigo sobre isso, para falar que dá para você criar múltiplos access points falsos usando um único adaptador. Bom, gente, então, terminamos por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre como criar uma bridge para permitir que o pessoal do Evil Twin, os clientes, acesse a internet e a gente capture o tráfego. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!